Não é o que mostramos, não é o que escrevemos, não é a impressão que causamos, não é o que falamos. E o Ramon conseguiu traduzir o que nem a gente, eu acho que se a gente fosse escrever isso sozinhos, a gente não ia conseguir. Ficou um vídeo emocionante. Eu não imaginava que o sucesso ia ser tão gratificante como acabou sendo. E ficou todo mundo emocionado, mas assim, o pessoal mostrava o braço e falava, olha, estou arrepiado, estou emocionado. Todo mundo ficou emocionado. E curiosamente estava o presidente do grupo, Walter Sacava Alcante, sentado na mesa. E quando toda a apresentação terminou, ele falou, Magalhães, o melhor filme foi o nosso. Maravilhoso, você está de parabéns. E aquilo particularmente me gratificou ainda mais. A Ópera Filme está de parabéns pelo seu trabalho.